Como é que vai, gente? Como é que vocês estão? Estão tudo bem com vocês? Como treinar a sua mente? Como é que você consegue treinar a sua mente? Vitor, o que significa treinar a mente? É sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Eu vou falar com vocês como treinar a sua mente, como é que você faz isso, como é que você treina a sua mente, como treinar a mente, por que treinar a mente, obviamente, para te trazer essa clareza do como treinar. Primeiro a gente precisa entender por que você vai querer treinar a sua mente e depois a gente vai ver o que acontece quando você treina a sua mente de fato, e exercícios para você poder treinar a sua mente. Bom, primeiramente, por que treinar a mente? Como assim? O que eu estou me referindo quando treinar a mente? É porque é o seguinte, gente, você provavelmente, se você quer gerenciar o seu tempo, você quer aumentar a sua produtividade, no nosso caso aqui, a proposta é você atingir o 8 menos 4, um dos temas que eu mais abordo quando eu falo sobre atingir o 8 menos 4, um dos temas que eu mais abordo quando a gente fala de planejamento, é falar sobre objetivo, é falar sobre objetivo, é falar sobre meta, é falar sobre resultado. Então, toda vez que eu falo sobre objetivo, sobre meta, escrever o objetivo é importante, escrever a meta para você poder alcançar o objetivo também é algo muito importante, porque o objetivo e a meta nos dão uma direção por onde seguir, isso é algo muito importante, é algo fundamental a gente ter objetivo, ter metas. Aliás, a pessoa que não tem objetivo, a pessoa que não tem metas, consequentemente é uma pessoa, às vezes, que não tem muita direção, que não sabe o porquê está fazendo as coisas, então a gente, desde o início, tanto é que tem um princípio chamado princípio do objetivo e princípio da meta, para você poder alcançar o objetivo e a meta e a realização da sua vida. Agora, em relação a treinar a mente, que é o tema de hoje, como é que você treina a sua mente? A questão do treinar a mente é você treinar a sua mente para você poder alcançar esse objetivo, alcançar essa meta, alcançar essa realização, essa mudança, essa transformação na sua vida. Eu não sei que objetivo as pessoas definiram, eu não sei que objetivo você definiu na sua vida, mas o fato é que foi sugerido para você definir objetivos, é importante que você tenha um objetivo, porque quando você senta na cadeira para você poder trabalhar, realizar a tarefa que for, é importante você já realizar aquela tarefa com o quê? Com o objetivo em mente, tá certo? É importante a gente sempre ter um objetivo em mente quando a gente vai realizar uma determinada tarefa, uma determinada ação, já que a gente está gastando o nosso tempo e a nossa energia para se dedicar naquela tarefa, naquela ação, naquela atividade, naquele compromisso. E é importante a gente divisar o resultado. E quando a gente fala de treinar a mente, como é que eu treino a minha mente, né? Treinar a mente significa você meio que se preparar para o resultado que você quer atingir. Então, quando eu falo de treinar a mente, eu estou me referindo a um princípio chamado de princípio da visualização. Ou a gente pode mudar o nome de visualização para mentalização, que significa um processo mental, né? Mentalizar. Você vai fechar os seus olhos e você vai visualizar, né? Ou mentalizar. Visualização e mentalização praticamente é a mesma coisa, tá certo? É claro que tem exercícios de visualização, exercícios de mentalização, mas que tudo isso tem o mesmo intuito, tá? Inclusive, tem até um exercício chamado ensaio cognitivo. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês esses exercícios, como é que você faz a visualização e a mentalização da forma correta, né? Para você poder treinar a sua mente. Então, você treina a sua mente através da visualização. Ou seja, você visualizar aquele resultado, aquilo que você quer atingir na sua vida. Aquela transformação, aquela mudança. Então, por exemplo, a gente define sim objetivos, a gente define sim metas. É importante a gente escrever nossos objetivos. É importante a gente escrever nossas metas. Só que, além de fazer isso no externo, é importante a gente trabalhar isso também, sabe aonde? É importante a gente trabalhar isso no interno. É importante a gente trabalhar isso no interno. É importante a gente trabalhar isso com a gente. Então, a gente trabalha no externo para poder alcançar o objetivo, seja escrevendo a meta, seja tomando as ações, realizando as tarefas para poder alcançar esse objetivo e essa realização. Mas a gente também trabalha no interno. A gente trabalha com a nossa mente. Cada vez que a gente visualiza, cada vez que a gente imagina a gente alcançando aquele resultado, é uma motivação que a gente recebe para poder alcançar aquele objetivo. É uma enxurrada de dopamina que te dá uma motivação a mais para você conseguir continuar seguindo em frente. Porque se tem uma coisa que vai acontecer quando a gente define metas, define objetivos, tarefas para poder alcançar esse objetivo e essa realização, é o que? É um monte de obstáculos ao longo do caminho. O que mais aparece são obstáculos, sofrimento, dor, tristeza, situações difíceis, situações desagradáveis. Por quê? Porque nenhum planejamento sobrevive de fato ao campo de batalha. Nunca que eu fiz um planejamento no domingo, um planejamento da semana, e o planejamento seguiu exatamente conforme a minha semana. Então, assim, o objetivo vai nos dar um norte, a meta vai nos dar um norte, vai nos dar essa clareza. Aliás, se você não assistiu uma aula que eu fiz sobre objetivo, eu falei sobre os cinco tipos de objetivo, né? Objetivo na esfera financeira, na esfera pessoal, na esfera profissional, na esfera dos relacionamentos, eu falei sobre objetivo. Eu também fiz uma aula falando sobre metas. Se você não assistiu também essa aula sobre metas, assista, para você saber como especificar o seu objetivo, para você poder definir a meta. Isso é importante, né? Para você poder ter essa transformação e esse resultado em sua vida. Então, assim, isso é algo externo, mas no interno, quando você visualiza, quando você mentaliza, você tem mais motivação para poder ir em direção a esse objetivo. Tá certo? Agora, como é que você faz essa mentalização, né? Primeiramente, gente, a mentalização ou a visualização, eu gosto de chamar de visualização, ela tem contexto, tá? Ela tem bagagem, ela tem, vamos chamar, vamos dizer que ela tem moral para realmente ser realmente um princípio muito bom e muito bacana para poder ser implementado. Vamos, então, começar para ver estudos, o que a gente tem sobre a visualização ou sobre a mentalização, que é praticamente a mesma coisa, tá? A gente tem, primeiramente, um livro, que é um livro chamado, eu não sei se são 28 hábitos anti-procrastinação, porque faz um tempo que eu não leio esse livro, mas é um livro muito bom, eu uso ele como referência para realmente apresentar alguns dos princípios para as pessoas vencerem a procrastinação. Mas é um livro onde ele ensina realmente hábitos para você poder vencer a procrastinação. Ele é chamado de hábitos anti-procrastinação, hábitos que vão te ajudar a vencer a procrastinação. E um dos hábitos anti-procrastinação, adivinha qual que é? Visualização. Aí o próprio autor ensina como visualizar, como fazer a visualização que eu vou mostrar para você daqui a pouco. Outra coisa, eu não sei se você é uma pessoa religiosa, se você é uma pessoa que acredita em algo espiritual ou não, ou você acredita só em uma esfera material, mas a questão é a seguinte, tem um livro, não posso deixar de mencionar isso, tem um livro, assim como também tem um documentário, que foi baseado no livro, que é o livro O Segredo. O Segredo também tem um documentário, que é o documentário O Segredo, aliás, é fantástico, tem esse documentário no YouTube. Tem o livro também O Segredo, que também é um livro, nossa, fantástico, eu recomendo. Basicamente, é o seguinte, esse livro, se você já leu esse livro, ou se você já assistiu esse documentário, eu recomendo que você assista, ou que você leia o livro. Basicamente, no livro, assim como no documentário também, são várias pessoas de sucesso, empreendedores, atletas, pessoas que tiveram resultado, pessoas que tiveram uma transformação na vida, pessoas que se recuperaram de uma doença, pessoas que foram para a falência financeira, mas recuperaram a fortuna financeira que haviam perdido anteriormente, pessoas que encontraram parceiro ou parceira para um relacionamento amoroso, enfim, pessoas que tiveram algum resultado, pessoas que alcançaram um objetivo, uma meta, uma transformação na vida, que elas gostariam de ter alcançado. E aí, várias dessas pessoas, elas vão contando histórias ao longo do livro, né? Elas vão contando, trazendo os próprios estudos de caso delas, estudos reais, mostram o nome dessas pessoas e tal. No documentário isso é mais nítido, né? Porque ali você consegue ver as pessoas ali, contando as histórias, é algo bem emocionante também. E no livro é mais detalhado, né? Porque está sendo escrito, mas eu recomendo que você tanto assista o documentário como leia o livro. E basicamente é o seguinte, o que é esse segredo, né? Esse segredo é chamado de lei da atração. Lei da atração é uma das leis do universo. O universo tem várias leis, inclusive tem um livro chamado As Sete Leis Universais do Sucesso, mas a lei da atração não está aí, tá? Eu não sei por que o autor desse livro, que é o Deepak Chopra, ele não colocou a lei da atração. Acho que deve ser porque já tem muitos mais livros e materiais sobre a lei da atração. Mas é o seguinte, a lei da atração é um dos tipos de lei que basicamente funciona da seguinte maneira. Tudo que você pensa, você imagina, né? E tudo que você pensa, o pensamento é energia. O pensamento gera em nós emoções e sentimentos no nosso corpo. Então acontece quando a gente pensa, automaticamente a gente imagina aquela situação e acontece alterações fisiológicas no nosso corpo, que são responsáveis pelas emoções e pelos sentimentos que foram gerados pelos nossos pensamentos. Então, o que acontece com a lei da atração? Essas emoções e sentimentos que são gerados para o nosso corpo, eles emitem uma vibração. E essa vibração, segundo a lei da atração, realmente faz com que a gente atraia aquilo que a gente pensou para a nossa vida. A lei da atração é chamada de lei do retorno, lei do universo, lei do você atrai aquilo que você transmite, ou talvez até causa e efeito, e por aí vai. Mas basicamente, você tem um pensamento, esse pensamento gera uma imaginação, essa imaginação gera alterações fisiológicas no nosso corpo, devido às emoções e os sentimentos. Essa emoção e esse sentimento que você sente no seu corpo, gera uma vibração para o universo, o que faz com que você atraia aquilo que você pensou para você. Isso sem contar também, a gente não pode deixar de mencionar isso, que quando a gente pensa, tudo que a gente pensa, a gente vai reforçando convicções, ou seja, a gente vai reforçando crenças referente àquilo que a gente está pensando. Então, por exemplo, vamos supor que você não gosta de maionese. Olha só o exemplo que eu estou trazendo. Vamos supor que você não gosta de maionese e você fica pensando, eu não gosto de maionese, eu não gosto de maionese. Você fica pensando isso, você vai reforçando essa convicção de que você não gosta de tal coisa. Uma hora ou outra vai surgir maionese na sua vida, basicamente, e você vai dizer, nossa, eu não gosto de maionese. Basicamente é isso. Então, tudo que a gente vai pensando vai reforçando essa convicção. E o que a gente pensa, gente, pelo amor de Deus, o que a gente pensa, a gente sente. O que a gente pensa, a gente sente. E isso não no ponto de vista espiritual, isso no ponto de vista científico. O que a gente pensa, a gente sente. E você pode perceber isso, por exemplo, quando a pessoa está triste, a pessoa fica mais o que? Abaixada, cabisbaixo, braço cruzado e tal. Acontece uma alteração fisiológica no nosso corpo. Quando a gente está abalada emocionalmente. E esse abalo emocional acontece por causa do que a gente pensa. Então, mudando o que a gente pensa, consequentemente vai alterar o nosso corpo e aí o que? Vai emitir uma vibração para nós, para a nossa vida. Tanto é que pessoas que têm depressão, por exemplo, que têm esses pensamentos suicidas, a chance dessa pessoa se suicidar é maior. Por quê? Ela tem pensamentos suicidas, ela pensa sobre suicídio o dia inteiro e aí, consequentemente, o que? Vão acontecer o que? Alterações fisiológicas no corpo dela e ela vai, o que? Trazer isso para a vida dela. Segundo a lei da atração. E aí, como é que a gente muda esse processo? A gente vai fazer a mentalização, a visualização. Como é que a gente faz a visualização? Inclusive, é apresentado no livro. Bom, para você poder fazer a visualização, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte, você precisa ter um objetivo. Por quê? Porque você precisa direcionar a visualização para esse objetivo. Entendeu? Você pode visualizar o que você quiser, mas é interessante você direcionar a sua visualização para o objetivo que você quer alcançar, para o resultado que você quer alcançar, para uma mudança que você quer ter na sua vida, para uma transformação, para uma realização, algo que vai te deixar feliz. Basicamente isso. E você pode usar a visualização do jeito que você quiser. Por exemplo, estou com medo de falar em público. Você pode visualizar você falando em público perfeitamente. Você tem um encontro marcado, você está com muita vergonha, você está sem jeito. Visualiza você encontrando com essa pessoa. E agora eu vou passar o passo a passo para você. Então, é importante você, antes de visualizar, ter em mente um objetivo, um resultado. Para o quê? Para você visualizar isso. Agora, você vai basicamente se sentar ou se deitar confortavelmente. Você pode se deitar na sua cama, você pode se deitar no sofá, você pode se sentar em uma cadeira. Enfim, o jeito que você se sentir confortável. Eu acho que se você se deitar, você vai relaxar mais, mas toma cuidado. Não é para dormir, é um exercício. E aí você vai se deitar, vai relaxar o seu corpo, ou se sentar, vai relaxar o seu corpo, vai fechar os seus olhos e vai começar a respirar bem profundamente. Você vai puxar o ar bem profundamente pelo nariz e vai soltando pelo nariz. A respiração é muito importante. E você vai trazendo a sua atenção da sua mente, a sua mente que está cheia de pensamentos, pensamentos que geram em você ansiedade, preocupação. Você vai direcionar a atenção da sua mente para o quê? Para a sua respiração. Então, puxa o ar, observa o ar, observa o seu corpo, observa esse ar entrando e saindo, o ar entrando e saindo. Depois que você fizer a respiração e você perceber que o seu fluxo de pensamentos, ou seja, vários pensamentos, diminuiu, aí agora você vai fazer a sua visualização. para você poder fazer a visualização, você vai pensar no seguinte, imagine agora, vamos supor que o seu objetivo é comprar uma casa. Você é uma pessoa que tem esse sonho. Esse é o seu objetivo, comprar uma casa. Agora, imagina você na casa dos seus sonhos. Imagina isso. Imagina você abrindo a porta da sua casa, sinta a maçaneta, sinta o cheiro da casa, olha os detalhes daquela casa, visualiza, olha os detalhes daquela casa, o cheiro, o local, sinta o ambiente. E aí você começa a andar pela casa, na casa tem os móveis que você gostaria que tivessem, olha para os móveis, os móveis têm cheiro de novo, olha os detalhes daqueles móveis, olha o piso dessa casa, a cor da casa, sinta o cheiro, o barulho, assim, em volta da casa, por exemplo, o barulho de pássaros, se você adora pássaros, tem vários pássaros no seu jardim e você escuta, e você começa a andar pela casa, escuta os seus passos enquanto você anda pela casa, visualiza você tocando nos objetos, cada objeto da casa, visualiza isso. E aí você vai para a sala de estar da sua casa, tem lá a televisão, o sofá, o que você gostaria que tivesse nessa casa. E aí, você dá um passo além. Entra nessa casa as pessoas que você ama, às vezes é o seu marido, às vezes é a sua esposa, às vezes é os seus filhos, às vezes é alguns amigos próximos, você recebe todo esse pessoal na sua casa. Você fica muito feliz. Você olha para esse pessoal, todo mundo está feliz, todo mundo está se abraçando, e aí você pode dar continuidade à sua visualização. Mas a questão é, quanto mais emoção você gerar, quanto mais detalhes, quanto mais detalhada for a visualização, melhor e mais poderosa ela é. Melhor e mais poderosa ela é. Por quê? Porque é como se você estivesse vivenciando aquilo no momento presente. A nossa mente tem uma vulnerabilidade. E qual é a vulnerabilidade na nossa mente? A nossa mente não consegue distinguir o que é real do que é abstrato. O que isso significa? Ou seja, o que você está mentalizando para a sua mente está acontecendo realmente. O que você está visualizando para a sua mente realmente está acontecendo. Mas não está acontecendo, você está visualizando. Mas para a sua mente aquela situação está acontecendo. Então a gente usa essa vulnerabilidade da nossa mente, ou seja, através da visualização, ao nosso favor. Através do quê? Através da visualização. E você pode fazer isso com traumas que você tem, com medos que você tem, inseguranças que você tem, ansiedade, situações positivas também. Você, um grande momento para a sua carreira, um grande momento para a sua vida, você realizando uma tarefa, você fazendo alguma coisa que você queria muito fazer, você feliz realmente. Então você pode utilizar isso ao seu favor. Essa vulnerabilidade na nossa mente. E quanto mais detalhes, quanto mais emoção, quanto mais sentimento você colocar, melhor é a visualização. Então por isso que olha para o ambiente, veja detalhados os objetos, você naquele ambiente, sinta, toque nos objetos, toque nas coisas, como se você tivesse lá o cheiro, ou às vezes se você está comendo alguma coisa, o gosto. então é muito importante esses detalhes para a visualização ser mais o que poderosa, porque é como se você estivesse vivenciando. Então no momento em que você visualiza a situação, estão acontecendo no seu corpo alterações fisiológicas, ou seja, você está tendo as emoções que estão acontecendo através da sua, o que? Imaginação, da sua visualização, estão acontecendo alterações fisiológicas e emoções positivas, emoções positivas e você já está utilizando a lei da atração segundo o livro O Segredo, o livro e o documentário O Segredo. Não posso deixar de mencionar um outro livro também que gosta de chamar a lei da atração por um outro nome, que é o termo subconsciente. Eu não sei se você está aqui e já ouviu falar desse termo subconsciente. Mas o subconsciente, segundo o autor do livro, que o nome do livro é O Poder do Subconsciente, que é um livro do Joseph Muff, que escreveu vários livros e todos os livros dele ele faz questão de mencionar o subconsciente. O subconsciente, no ponto de vista dele, é a lei da atração ou o inconsciente para a psicanálise. Dentro da psicologia tem uma área chamada psicanálise e lá eles trabalham com o inconsciente. O Dr. Joseph Muff chama isso de subconsciente, que basicamente é a lei da atração para ele. E segundo ele, o que a gente vê, a gente cria. Ou seja, se você acredita em algo, a sua chance de realizar aquilo é muito grande. Agora, quando você mentaliza, você entra em conexão com o universo para te trazer aquilo que você está mentalizando. seja algo positivo ou seja algo negativo também. Só que tem um detalhe, né, gente? Visualização, ela funciona? Sim, a visualização, ela funciona, ela é poderosa, ela nos dá energia, tá? Depois que a gente faz, a gente se sente um pouco melhor porque é como se a gente tivesse tido contato realmente com aquele objetivo, com aquele ideal. Então, isso motiva a gente. A gente se sente muito melhor depois de uma mentalização, depois de uma visualização. só que a lei da interação funciona? Funciona. Só que a gente precisa trabalhar, né, a gente precisa estudar, a gente precisa realizar as tarefas, a gente precisa... Então, assim, a visualização, ela nos dá essa motivação para poder fazer as coisas, né? Só que é importante a gente também não esquecer que a gente tem que, o quê? Correr atrás, a gente tem que fazer acontecer para a gente poder ter o resultado que a gente gostaria de ter na nossa vida. Espera aí que eu vou ler um comentário aqui. e aí Amém. Então, vamos nessa, ó. Então, ó, você mentaliza dessa maneira, tá? Então, você normalmente, pra fazer a visualização, você precisa de um objetivo. Depois que você tem um objetivo, né, pra você dar um direcionamento pra essa sua visualização, depois você vai para a... Obrigado pelo comentário. Depois que você faz a visualização, né, depois que você define, né, um objetivo, um direcionamento pra essa visualização, você vai fazer a visualização em si, que antes disso você vai relaxar o seu corpo, a sua mente, fazer um exercício de respiração, tá, pra limpar a sua mente de pensamentos que geram preocupação. Depois você vai fazer a visualização em si, e depois da visualização você vai se sentir bem melhor, tá? Mais motivado. Qual que é a duração? Quando fazer a visualização? Olha, tem horários pra fazer a visualização que tendem a ser bem interessantes. Por exemplo, ao acordar e antes de dormir. Ao acordar e antes de dormir, são horários bem interessantes de você fazer a sua visualização. Então, por exemplo, ao acordar, acabou de acordar, você vai e faz a sua visualização. Antes de dormir, também tende a ser bastante poderoso, né, antes de dormir. A gente precisa dessa motivação antes de dormir também, e ao acordar também. Aliás, os primeiros pensamentos que a gente tem quando a gente acorda, tendem a estar com a gente bastante ao longo do dia, tá? Inclusive, tudo que a gente pensa em um dia, isso vai sendo repetido ao longo dos outros dias, tá? Mas agora, quando a gente imagina algo, a gente vai imaginando algo, a chance daquilo acontecer é muito maior. Tanto porque, por causa da lei da atração, obviamente, né, e as oportunidades vão surgindo, mas também porque a gente vai ficando mais atento pra observar as oportunidades, pra gente poder alcançar aquele nosso objetivo, aquele nosso resultado que a gente quer, tá certo? Então, a gente também já vai estar mais atento, a gente vai estar mais apto pra poder receber aquilo que a gente quer pra nossa vida, aquele resultado, aquela transformação, aquilo que a gente tá buscando, tá certo? Além disso, além disso, é interessante você fazer a visualização ao longo do dia também, tá? Então, ao acordar pela manhã, inclusive, eu vou falar sobre rotina matinal, se eu não abordei esse tema ainda, eu vou abordar. Rotina matinal de energia e rotina noturna de energia. É importante, a visualização está dentro da rotina matinal de energia e na rotina noturna de energia também. pra que a gente possa estar trabalhando isso. E, normalmente, o que eu falo antes da rotina matinal de energia e o que eu falo antes da visualização? Meti-mindfones. Mindfones ou algum exercício de respiração antes da visualização. Pra o quê? Pra limpar a sua mente dos pensamentos, tá? Porque os pensamentos acabam, às vezes, o quê? Atrapalhando a visualização, né? Imagina você estar lá fazendo a sua visualização com muita clareza e aí surge um pensamento, né? Surge um pensamento ali e aí o que a gente faz? A nossa mente tende a ignorar a visualização e começar a seguir esse pensamento. Começar a seguir esse pensamento. E aí a gente acaba se distraindo, tá? Então, pra visualização ser poderosa e pra não correr o risco de ter pensamentos aleatórios ao longo da visualização, é interessante, é recomendado que a gente... É recomendado que a gente siga, é recomendado que a gente faça alguma técnica, né? Seja de meditação, mindfulness ou respiração. Normalmente, eu ensino respiração, tá? Pra poder limpar a nossa mente antes de fazer a visualização, pra que a visualização realmente seja poderosa e gere mais emoções, gere mais sentimentos, tá? Leitura, eu posso usar música se eu quiser? Sim, você pode usar música se você quiser. Mas eu recomendo músicas que... Sem voz, só um toque ou talvez o barulho da chuva. Mas o objetivo da música não pode te distrair, tá certo? Normalmente, músicas com letras pode, né? Músicas com cantor ali, com voz, pode realmente afetar a sua visualização, a sua experiência com a visualização. Então, a música pode ser uma música agradável, uma música só com instrumento, né? Uma música leve e tal, pode te ajudar a entrar nesse clima, pode te ajudar a relaxar também. Então, a música, ela é bem-vinda, tá? Mas não é um pré-requisito pra você poder fazer a visualização. Não é fundamento pra você fazer a visualização. É algo adicional que você pode colocar, tá certo? Quanto tempo de visualização eu devo fazer? Olha, isso vai no seu tempo. Eu acho assim, quanto mais detalhada for a sua visualização, melhor é. Quanto mais detalhada for a sua visualização, melhor é a sua visualização. Tá certo? Então, se você puder ser bastante minucioso referente a isso, observar de forma detalhada, isso é algo muito importante. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Desejo de coração que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês na próxima aula. Tá certo? Um grande, grande abraço.